Alguns arrombamentos e tivemos roubos também, né? Sendo que o roubo aconteceu ontem à noite ainda e aí as vítimas imobilizaram a suspeita e acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar conduziu a suspeita, as vítimas vieram até a delegacia. A gente fez o procedimento de flagrante, ela se encontra presa agora. E aí, hoje, nas primeiras horas da manhã, teve um arrombamento no Centro Cultural, aqui no centro, e aí foi também recuperado os objetos, foram restituídos para a diretora do estabelecimento dizendo que, nesses dois últimos delitos aí, os dois se encontram presos na delegacia e agora o fato vai ser comunicado à Justiça que vai determinar se vão responder preso ou é liberdade. Delegado, quanto ao roubo, a acusada já tem passagem. Inclusive, ela está fazendo uso de autônoma de delegacia. Isso. É uma acusada que, há pouco tempo, praticou muitos furtos na zona rural aqui em Florian, e aí ela estava sendo monitorada através da autônoma de delegacia eletrônica. No entanto, mesmo com a tornozeleira, ela ontem foi praticar esse roubo, se utilizando aí de um objeto para fazer, às vezes, de arma de fogo. Na verdade, não chegava a ser nem um singular. Era só um objeto em um formato semelhante ao de uma arma de fogo. Delegado, quanto ao furto também, esse elemento que já tem passagem, é o elemento que é acusado de ter furtado R$16 mil em uma residência do centro da cidade. Isso. É um indivíduo que tem várias passagens aqui, é o usuário de droga. E aí, ele afirma que comete-se em delito para poder manter o risco. Então, hoje, novamente, foi conduzido para a delegacia e aí se encontra preso, certo? Autuado em flagrante. E aí, amanhã, vai estar sendo apresentado à justiça todo esse procedimento para que seja determinada a soltura ou se diga que ele vai permanecer preso. Na cidade de Araéu, aconteceu uma lesão corporal? Isso. Houve uma lesão corporal em que uma pessoa foi agredida por um porrete de madeira na região da cabeça. No entanto, para a nossa felicidade, essa pessoa não sofreu ferimentos mais graves. Ela sofreu apenas um bote na região da cabeça. Mas, após a análise do perito, se determinou de que ela não corria risco de vida. E, em razão disso, vai ser realizado apenas um procedimento atinente à lesão leve. É uma hora, doutor. É uma hora. Acho que ele está precisando de um procedimento.